Tenha certeza que chegou o seu milagre A certeza que ninguém caminha só Ele é o guia, é a luz e é o seu provedor Tenha certeza que chegou o seu milagre Tenha certeza que ninguém caminha só Ele é o guia, é a luz e é o seu provedor Pensa nos teus sonhos Pensa em tudo, tudo, tudo